Esse vídeo é sobre a importância de se conferir as fontes das informações e de aplicar isso aos canais que você acessa para se informar sobre qualquer coisa. Atualmente há uma série de iniciativas, aparentemente sérias, de informação que vem utilizando pseudociência, disseminando fake news com a intenção de confundir a população. A medicina está cheia desses casos, mas eles também se aplicam a certas reinterpretações da história e da biologia até. Vejam só, a teoria de Darwin agora vem sendo questionada. As pessoas estão discutindo se a Terra é plana. Diante disso, o pessoal do Science Vlogs Brasil me convidou a fazer parte de um movimento que vai reunir os canais daqui do YouTube que tem esse zelo pela informação científica, verificada, comprovada. Esse movimento será lançado agora, no dia 16 de maio. A maior parte dos canais envolvidos nesse movimento do Science Vlogs é de professores. O Pirula, por exemplo, um parceiro de longa data aqui do nosso canal. Assim como eu também. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui professor antes mesmo de ser médico. Eu entrei na faculdade e já no primeiro ano fui convidado pelo diretor do cursinho, onde eu tinha me preparado, para dar aula de física. E eu dei aula, três anos de física e aí passei a dar aula de química. Aí tive uma longa carreira como professor de química. Quando eu estava no quinto ano da faculdade, o João Carlos de Gênes e eu fundamos um cursinho, para o qual eu dei o nome de Objetivo. E virou, acabou virando um cursinho grande, mais tarde deu origem a Unip. Eu dei aula de química durante, até completar uns 20 anos, contados a partir do primeiro ano. Eu tenho o maior respeito pela carreira de professor. Infelizmente, no Brasil, essa carreira foi perdendo prestígio no decorrer do tempo. Mas esse prestígio vai ter que ser recuperado se nós quisermos construir um país decente.